O deputado, nessa sua PEC, existiu algum conflito entre a economia da questão do Paulo Guedes, alguma divergência de texto com o governo, com o executivo, entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro ou não? Não existem dois governos. Nós temos um governo, mas é claro que cada pasta pensa naquilo que é o mais ideal. O ministro Paulo Guedes tinha o entendimento de que a PEC, o texto ideal, seria aquele que eu, como relator, levei ao plenário da Câmara dos Deputados. Mas, como nós percebemos as pressões das categorias, principalmente da segurança pública, que é uma base muito forte do presidente Bolsonaro, fez e faz com que o próprio presidente quisesse, não prejudicando a economia, promover algumas questões que levassem uma melhoria para essas categorias na PEC. Foi o que nós conseguimos em plenário. Nós tivemos uma grande ameaça, que foi quando entrou o destaque 14, ao longo da tramitação, que foi oferecido pelo PT, onde os deputados que fazem parte da segurança estavam votando naquele destaque do PT, porque aquele destaque, na verdade, ele deixaria a entrega do auxílio emergencial, mas, para não prejudicar a questão das forças policiais, eles estavam votando a favor. Foi o momento do acordo, onde nós ligamos para deputados, a equipe da economia estava dentro do plenário e nos oportunizou a dizer o seguinte, olha, vocês revertam esses votos aqui no destaque 14, para que a gente garanta o coração da PEC, o Sami fala muito disso, na questão do equilíbrio fiscal, e a gente conseguiu, então, entregar, através desse acordo, promoções e progressões, não somente para a segurança pública, mas para todas as categorias. Obrigado. Obrigado.